Richard Pryor é um comediante negro norte-americano que é tido como um dos maiores de todos os tempos. Em 1989, ele lançou o filme de comédia See No Evil, Hear No Evil, que no Brasil ficou com o título de Cegos, Surdos e Loucos. Nele, Pryor interpreta Wally, um homem que tenta de forma cômica esconder que é cego. Numa cena já clássica, ele conversa com a irmã em um metrô enquanto finge ler o jornal. Ela questiona porque ele acha que consegue fingir que enxerga perfeitamente. Diz que é uma coisa doentia, como se ele estivesse tentando se passar por branco. Nessa hora, o personagem se levanta apavorado. Quer dizer que eu não sou branco? Ele diz, fazendo um escândalo. Por que você não me contou isso antes? Sabe quantas coisas eu vou ter que ajustar? O texto e a interpretação brilhante de Pryor são ao mesmo tempo hilários, mas muito sutis, porque trazem um subtexto. Ainda que na forma de comédia, que é muito profundo. O desespero do personagem não é só por causa da revelação, mas toda sua vida muda de perspectiva. De uma forma absurda, ele ainda conseguiria tentar fingir que não é cego, mas nunca conseguirá fingir que não é negro. E o que significa ser negro? Há uma série de respostas para esta pergunta. Uma das mais provocativas faz parte de uma corrente teórica chamada de Afropessimismo, que também é o nome de um livro lançado pela Todavia, no qual detalhes desse pensamento são apresentados e explorados por sua maior referência, o autor Frank Wilderson III. Nesse episódio especial bilíngue, o Quarta Capa convidou o sociólogo e curador de conhecimento Túlio Custódio, que também é uma importante voz dos debates sobre negritude e masculinidade negra no Brasil, para conversar com Frank Wilderson sobre os temas e argumentos de Afropessimismo. O que é essa corrente e como ele, o autor do livro, interpreta a sociedade contemporânea? No feed do Quarta Capa, este episódio foi lançado em duas versões. Esta que você está ouvindo tem a presença do roteirista e produtor do podcast, Ricardo Terto, contextualizando em português os trechos utilizados da conversa entre Túlio e Frank. Se você quiser ouvir o episódio com os trechos em inglês sem tradução, é só tocar a outra versão no feed. Eu sou Leandro Sarmats e nossa experiência expandida de leitura de outubro começou. Desde que surgiu, o Afropessimismo vem provocando diferentes reações dentro das discussões dos estudos raciais. Muito disso vem não só do seu conceito, que é bem desafiador, mas da qualidade e carisma do discurso de Frank Wilderson III. Na conversa que teve com Túlio, isso ficou evidente logo de cara, durante sua apresentação. Túlio diz que gostaria de começar com o Frank se apresentando para as pessoas no Brasil que não o conhecem. Quem é o Frank Wilderson III? E Frank responde que a resposta para essa questão depende muito se você for falar com seus amigos ou seus inimigos. O interesse de Frank em questões sociais e políticas começou bem cedo. Frank fala que foi politicamente educado pelo assassinato de Martin Luther King em 1968, que foi um ano crucial ao redor do mundo e tudo isso estava acontecendo quando ele tinha entre os 12 e 15 anos. Por ter passado muito tempo nos campos da universidade, ele foi educado por pessoas que eram estudantes e se tornaram guerrilheiras, estudantes que se tornaram ativistas desobedientes sociais, estudantes que se tornaram revolucionários. Então essa foi uma das partes mais transformadoras de sua vida. Frank contou que chegou a ser corretor da bolsa de valores por 9 anos. Depois foi para a África do Sul durante o Congresso Nacional da África, dividido na época por um conflito interno no qual Frank ficou com os comunistas, que no fim perderam a disputa para a chamada ala moderada. Depois, interessado em escrita criativa, se tornou PHD em teoria crítica. Como Túlio comentou com Frank, o próprio termo afropessimismo em si já é intrigante. Túlio comenta que as palavras da expressão afropessimismo remetem a uma série de coisas, e quando se conecta esses dois termos, afro e pessimismo, as pessoas no Brasil são afisgadas. Então a primeira questão é, o que é afropessimismo e por que ele é importante? Frank diz que os afropessimistas não pensam que o afropessimismo é uma descoberta, mas um tipo de codificação sobre o que pessoas negras enxergam todo dia. Não há espaço para elas falarem o que veem. Os afropessimistas acreditam que ser negro é viver em um mundo de encarceramento, seja você Barack Obama ou a pessoa mais pobre da favela. Ser negro é ser encarcerado e ter sua fala encarcerada. Frank conta que segundo o afropessimismo, em 625 d.C., grupos que viriam a ser conhecidos como árabes, iranianos, iraquianos, indianos e judeus marroquinos, por exemplo, não eram chamados assim e começaram a codificar sua cultura. Frank diz que, assim como a semiótica nos ensina, para saber quem você é, você precisa saber quem você não é. E a destruição do corpo africano produzir um conhecimento global sobre o que significa estar vivo. Ou, em outras palavras, o que significa ter direitos, o que significa ter uma violência horrenda no seu corpo quando você transgredir. Dessa forma, as pessoas negras vivem num estado de violência sem sentido com a permissão de outras pessoas para que elas saibam que são consideradas humanas dentro do contrato social. Eu posso perder todo meu dinheiro, eu posso perder meu território numa ocupação colonial, eu posso perder minha língua, mas eu sei que eu existo como um ser humano vivo porque eu não sou o negro. A perspectiva de que a violência contra povos africanos comparativamente serviu como base para a definição sobre o que significa ser e não ser humano é certamente desconfortável. Mas como Frank elabora, o pessimismo de afropessimismo não é algo emocional. Ele diz que é algo analítico. Eles concordam com Marx que o capitalismo é a escória do mundo e uma coisa ruim. Mas eles também apontam que, mesmo se você destruir o capitalismo, você não destrói a antinegritude. O capitalismo é importante para oprimir o mundo e a antinegritude, o escravo, é essencial ao mundo. Por isso, eles são pessimistas sobre a capacidade do marxismo em explicar o sofrimento negro na totalidade. Tão rico em sua abordagem, o afropessimismo influencia e ressoa em correntes críticas para muito além dos Estados Unidos. No Brasil, convidamos o professor Osmundo Pinho, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, autor de Cativeiro, Antinegritude e Ancestralidade, para falar sobre a relevância do afropessimismo e sua contribuição no debate crítico brasileiro. O afropessimismo de Frank Widdleston situa a violência antinegra no centro da edificação desse mundo antinegro no qual vivemos hoje em dia. É um mundo definido pela escravidão africana, pelo colonialismo, e pela permanência da identificação entre a posicionalidade do negro com a posicionalidade do escravo. Certamente que esse é um aspecto que às vezes também parece um pouco chocante do ponto de vista brasileiro ou latino-americano, mas é preciso reconhecer que a escravidão, a experiência da escravidão e a permanência, digamos assim, de paradigmas operativos da possibilidade da escravização permanecem presentes em nosso horizonte social. Então é nesse sentido que também o Widdleston se apoia na ideia de morte social desenvolvida por Roland Patterson para construir também essa identidade, essa identificação entre a negritude contemporânea e a situação do escravo. O reconhecimento dessa identidade também é o combustível para uma teoria crítica de grande radicalidade. Então acredito que também a conjugação da sofisticação teórica da grande habilidade discursiva de Widdleston com a radicalidade crítica que nos obriga a enfrentar o mundo em sua negatividade mais profunda, em sua negatividade que nos constitui como sujeitos, também essa mesma radicalidade nos obriga a reconhecer que o horizonte emancipatório para o povo negro na diáspora encontra identidade com o fim desse mesmo mundo antinegro. De outro ponto de vista também, eu ressaltaria alguns aspectos relacionados, digamos assim, à conexão do pensamento afro-pessimista à realidade brasileira ou afro-brasileira. Um aspecto que chama atenção e vale a pena ressaltar é o modo como a própria tradição cultural, as formas expressivas, tomou a escravidão sob alcunha de cativeiro como uma categoria central de conexão entre a identidade e a historicidade. O cativeiro, a escravidão, está presente em canções populares, nas rodas de capoeira, nos sambas de roda, na imaginação ame-africana, presente nos terreiros de candomblé, nas casas de macumba, pelo Brasil afora. Então, essa coexistência, digamos assim, da morte social aliada à força e à vigor da tradição afro-brasileira permitiram que emergisse uma categoria como o cativeiro, notadamente em práticas performativas, como, por exemplo, o negro fugido no ACUP, na região de Santa Mara, na Bahia, no próximo a Santa Mara, na Bahia, onde uma comunidade descendente de escravizados de quilombolas exorciza a morte social, exorciza a escravidão e os horrores do cativeiro por meio de práticas performativas. Outro aspecto, enfim, acho fecundo para o debate brasileiro tem a ver sobre mesmo, digamos, a natureza humana ou reconhecimento, digamos assim, existencial e jurídico da pessoa do escravo. Um autor como Jacob Gorender oferece crítica tanto a leituras que, segundo a sua perspectiva, fazem uma reabilitação da escravidão, quando enxergam na escravidão possibilidades de negociação que ele, Gorender, imagina contratuais. Para Gorender, é possível encontrar agência subjetiva do escravo, particularmente no vínculo com o trabalho, com a categoria trabalho. Quer dizer, por meio da relação com o trabalho que o escravo se reconhece como uma pessoa, ainda que não seja do ponto de vista jurídico formal. Então, para essa tensão também na historiografia, o afro-pessimismo e a centralidade da escravidão e do escravo oferecem também, eu acho que, um espaço de debate muito rico no Brasil e em outros contextos também da América Latina. E, por fim, quer dizer, também no horizonte cultural histórico da América Latina, uma formulação, uma categoria como a de Lélia Gonzales, como ela define a experiência, digamos, africana, afro-brasileira, afro-latino-americana e afro-indígena em nosso continente, como também construtores de uma nova temporalidade, espacialidade, de uma nova relação com a história e com o corpo, que define, como eu diria, um novo conteúdo de origem e de lugar, americano e não mais meramente americano. Então, a americanidade de Lélia Gonzales também, de algum modo, oferece uma perspectiva de debate crítico para a recepção do afro-pessimismo no Brasil. Essa definição mencionada pelo professor Osmundo Pinho sobre como o afro-pessimismo colocou o sofrimento negro como figura central na estrutura do nosso mundo se relaciona com uma outra questão abordada pelo Túlio na conversa com o Frank. Túlio fala que tem várias coisas que ele gostaria de conversar com o Frank sobre o livro, mas que tem algo que ele achou bem provocativo, que é quando o autor fala sobre as camadas do terror. Em Afro-pessimismo, Frank descreve que existem três camadas de terror que ameaçam o pensamento negro. Na primeira camada, existe a sociedade política, como a polícia, o exército e o sistema carcerário. A segunda são blocos da sociedade civil, como a mídia tradicional, a universidade e as igrejas dominantes. Já a terceira camada, que é o centro da pergunta de Túlio, é sobre os chamados aliados. Túlio comenta que acha interessante esse conceito porque ultimamente no Brasil há um grande debate sobre uma aliança de grupos onde todos lutam juntos contra opressões de gênero, raça e sexualidade e que gostaria que Frank falasse um pouco mais sobre essa terceira camada do terror. Frank responde que há algo valioso em coalizões multirraciais de pessoas lutando juntas contra formas de opressão do capitalismo ou do patriarcado numa forma mais imediata. Ele diz, ok, isso é importante. Porém, ele viu algo em São Francisco, em Auckland, onde movimentos multirraciais que concordavam com algo da lógica marxista ou da lógica da psicanálise, Mesmo sendo movimentos tão revolucionários quanto eles eram, estavam fechados para a conversa com pessoas negras que diziam que, diferente de outros grupos, a polícia vai atirar em nós não por causa de uma transgressão, mas porque, para eles, isso é uma forma de cura psíquica. É uma atividade prazerosa para eles mutilar o corpo negro. Não é utilitarista, não tem a ver com o capital, é sobre o prazer da mutilação. Isso está nas narrativas dos escravos. Eles não analisavam, mas diziam, como pode fazer sentido chicotear uma pessoa à noite até que suas costas se abram com os cortes e esperar que ela carregue mais de 220 quilos de algodão na manhã seguinte. Isso não faz sentido economicamente. Karl Marx escreveu para o New York Herald por dois anos enquanto esteve nos Estados Unidos e ele diz que não entendia o capitalismo da plantação de escravos porque a mutilação dos corpos negros baixava a produtividade no sul. O que ele não entendia é que a mutilação do corpo negro traz seu próprio valor, seu prazer, sua construção comunitária, relações familiares como ir ao cinema ou ao piquenique. É isso que ela produz. Frank retoma essa questão quando tudo inclui na conversa o termo niggerization, presente em afropessimismo, mas que circula desde os anos 60 em várias obras e artigos para designar o processo de desumanização dos negros. Ele usa como exemplo o fato de que judeus foram mortos asfixiados e queimados em câmaras, mas que para receber a projeção antissemita de alguém eles teriam que aparecer agindo como judeu. Mas os negros não precisam agir como negros. Os negros entram no lugar e a ansiedade dos demais é estimulada pela visão. Frank diz que isso é uma coisa muito profunda. Se a gente pensar nisso, na violência, não como ser alvejado ou ser agredido, mas na forma como algumas feministas negras falam, é vulnerabilidade aberta. Em outras palavras, nunca ter um santuário. Nunca ter paz. A perspectiva de um mundo antinegro ser mais profundo até que o capitalismo é um debate controverso, atual, e entre suas questões que mais dividem está a constatação de que este é um problema sem solução conhecida. Mas ao contrário do que alguém possa pensar, não é uma visão passiva ou derrotista. Frank diz que a raiva negra é a dinâmica psíquica mais perigosa do mundo e que você jamais conseguiria escrever numa frase o que seria necessário para reparar o sofrimento negro. Se você pegar o corpo da classe trabalhadora, você poderia dizer que a reparação daquele sofrimento viria do fim do acúmulo capitalista. Mas o que poderia curar o corpo negro? Frank diz que, sendo coloquial, será preciso tirar a solução do rabo de todos os outros. Na visão de Frank do afro-pessimismo, o racismo, a violência contra os negros e a própria ideia de negritude só serão superadas com a dissolução desse mundo e da própria ideia do que é humano. É uma ideia forte e capaz de levantar questionamentos radicais sobre a estrutura e funcionamento da sociedade, que busca abordar o sofrimento negro em sua totalidade de uma maneira raramente vista. Há muitas reações a ela, mas uma coisa é certa, não há como se ignorar a potência de sua discussão, que de forma alguma está ligada ao sentimento puro de desesperança e sim de revolta. Ou como Frank diz em um momento da entrevista, pegando emprestado um termo cunhado pelo pensador italiano Antônio Granchi. Frank diz que é como o pessimismo da razão, mas nós temos o otimismo da vontade. Nós acreditamos firmemente no poder da revolta dos escravos. A quarta capa de Afropessimismo diz o seguinte Mistura de filosofia afiada com memórias cheias de lirismo, este livro é uma reflexão sem paralelo sobre a negritude no acalorado debate recente. Radical na concepção e preciso no diagnóstico, situa Wilderson como um pensador paradigmático e herdeiro da melhor tradição dos estudos afro-americanos. Afropessimismo emana sabedoria e ilumina com dolorosa clareza o mundo fraturado que habitamos. Provocativa e com inúmeras camadas de reflexão, foi um tremendo desafio roteirizar no nosso formato uma conversa entre Túlio e Frank Wilderson com tanta profusão de ideias e conceitos. Por isso, na sessão Nossa Cozinha no site da Todavia, você poderá ouvir a conversa praticamente completa em inglês, apenas com uma leve edição na abertura e no encerramento. Nas notas de publicação, colocamos alguns artigos interessantes que podem ajudá-lo a se aprofundar nos temas e conceitos apresentados neste episódio. Não se esqueça de seguir o Quarta Capa em seu tocador favorito, indicar para quem pode gostar da nossa experiência expandida de leitura e, se puder, deixar sua avaliação no Apple Podcasts. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Na última quarta-feira de novembro, estou de volta. Se cuidem, um abraço e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.